Avançamos com outras notícias. Um dia depois da proibição, portanto, o peixe continua a ser comercializado em péssimas condições de higiene na Mabunda. Vendedores estão inconformados com o processo de transferência para o Porto Pesqueiro. A nova medida tomada pela administração da cidade de Luanda sobre a comercialização do peixe no mercado da Mabunda já está em vigor. Mas hoje, no mesmo local, constatamos este cenário. Os barcos continuam a trecar aqui e, assim, prosseguem as vendas apesar do pouco movimento na praia. Tirar o peixe dali para o Porto Pesqueiro não vai dar nada certo. Vale a pena continuar ali por enquanto, até o governo decidir um sítio mais apropriado, que é para transferir as pessoas. Essa situação para mim não está boa. E nós, precisamente, os barcos ficam aqui. O processo de transferência é visto pelos comerciantes como uma pedra no sapato. Eles acham que a medida é prejudicial. A venda do peixe dentro do mercado é obrigatória para todos, mas as condições de higiene ainda deixam muito a desejar. O cenário continua este. As vendas decorrem normalmente do peixe nesse estado, nestas condições. Aqui é um sítio cimentado. E nós, o peixe, não estamos acostumados a vender num sítio cimentado. Estamos acostumados a vender na areia. Ao molhar toda a praia, toda a praça está a ficar molhada. Os clientes não estão a entrar, não estão a vender. Esta outra vendedora diz que não compensa vender dentro do mercado, porque aqui a sujidade é ainda maior do que na praia, onde anteriormente eram feitas as vendas. Vê como é que estamos a vender. Assim, toda a areia, toda a água, tudo no peixe, nem mais doença. Se está a dizer que o mar tem doença, aí é esse peixe que está aqui. Assim, com essa sujidade. Há quem defenda que a mais probabilidade do vibrião da cólera surgir dentro do mercado do que nas águas da praia. Eles estão falando que aqui tem cólera. Aqui mesmo nesse que está ali dentro, que vamos apanhar a cólera. O que estão a fazer aqui conosco? Está a nos matar. Assim, peixe no chão, água suja, como é que não falam que tem cólera? Inconformados e revoltados, é assim que estão os vendedores do famoso mercado da Mabunda.